E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio do Lixo ao Luxo com a turma do Chaves aqui no The Sims 4. E eu fico muito feliz que vocês tenham gostado bastante do nosso clube de jardinagem. Que lembrando, foi a ideia de um inscrito. Por isso que eu adoro ler tudo o que vocês me escrevem nos comentários. A participação de vocês é muito importante pra mim. Por isso, continuem deixando dicas e sugestões do que é que vocês querem ver por aqui. E será que vai ser nesse episódio que o bebê do Chaves e da Luna vai nascer? Vamos ter que continuar jogando para descobrir. Vamos lá então? E gente, lembrando que se vocês estão gostando dessa série, mostrem muito o seu apoio. Deixem bastante like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos. Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho. E nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist, pra caso vocês tenham perdido algum dos episódios. Ai gente, olha quem é que está rondando a nossa casa de novo! O Jacques! Ainda bem que ele ainda não veio bater na porta da nossa casa, né? Bom, eu coloquei aqui o Chaves para novamente esculpir mais algumas banheiras. Para nós vermos quanto de dinheiro a gente vai conseguir. E vejam só, o Chaves está quase chegando na habilidade nível 10 de mecânica, gente! Gente, isso mesmo! E assim que ele conseguir, eu quero ver se a gente consegue entrar lá naquele local secreto, que fica em Wazies Springs, para ver o que a gente consegue coletar. Será que tem algumas rãs por lá? Ou um laguinho para pescar? Eu estou super curiosa para descobrir. Além disso, vocês viram que eu ainda não consegui modificar o visual de estilo da Luna, né? Mas não se preocupem, porque eu não me esqueci. E nós também vamos colocar uma piscina no jardim, como muitos de vocês estão pedindo, gente. Assim que nós fizermos o próximo Speed Decor. Ai, o Chavito está quase terminando. Eu acho que eu vou deixar ele produzindo mais banheiras, até atingir o nível máximo na habilidade de mecânica. Bora colocar aqui. Vamos fazer aqui mais banheiras. Nossa, gente, falta muito pouco. Vai lá, Chavito. Todos estão torcendo por você. Ué, quem é que está ligando? Meu Deus, eu não acredito! A Luna entrou em trabalho de parto. Nós vamos finalmente descobrir se ela vai ter um menino ou se ela vai ter uma menina. Eu vi que muitos de vocês fizeram apostas, tanto nos comentários, como também nos cards que eu deixei no último vídeo. E estava ganhando a opção menina. Indisparada, gente. Será que vocês conseguiram acertar? Eu vou comprar aqui um bercinho. Vou deixar aqui no meio do nosso quarto. E vou trazer o Chaves para cá, para ele poder, então, testemunhar o nascimento do bebê. Vai, Chavito. Vai, Chavito. Vamos interromper momentaneamente a construção da sua banheira. E vem aqui para o andar de cima, correndo, para ficar perto da sua mulher, que está sentindo dores terríveis. Pobrezinha da Luna. Venha, Luna. Venha para cá. Gente, ela está precisando ir ao banheiro. Será que ela consegue fazer xixi antes de ter nenê? Para evitar fazer xixi nas calças de tanta força que ela vai fazer? E vamos, então, trazer a Luna para cá. Eu quero só ver, gente. Será que o Chavito vai ficar totalmente histérico? Vem, Luna. Conte para o Chaves. Qual vai ser a novidade? E muitos de vocês deixaram várias sugestões nos comentários de nomes de bebês de menino e de menina. E qual será o nome que vai ser escolhido, gente? Olhem só. Chaves, Chaves. Aqui, ó. Eu sabia, gente. O nenê vai nascer. Eu estou apavorada. O nenê vai nascer. Vamos, Luna. Chegou a sua hora. Vamos colocar aqui para ter um bebê. E agora, gente? Vai ser um menino? Vai ser uma menina? Um bebê? Dois bebês? Ai, minha nossa. Eu estou muito curiosa para descobrir. Eu até vou acelerar aqui o tempo. Parabéns. Esse é um menino. Eu não acredito, gente. E é sério. A grande maioria achou que seria uma menina. E é o seguinte. Muitos de vocês me pediram para que, se fosse um menino, eu colocasse o nome de Chapolin. E aqui vamos colocar Colorado. Em homenagem ao outro seriado interpretado também pelo ator que fazia o Chaves. Então, nós vamos dar as boas-vindas ao Chapolin Colorado. Ai, que gracinha, gente. Olhem só que fofura. Já vamos colocar aqui para balançar. Vamos colocar aqui para aconchegar. Vamos também alimentar. E a Luna já atingiu o nível 1 na habilidade de criação e de educação. Bom, já que a Luna está com fome, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a gente está com comida. Ih, a comida estragou, gente. Então, na verdade, eu vou arrastar aqui para a nossa lixeira. Beleza. Conseguimos agora 30 simoleãos porque somos 3 pessoas na nossa casa, né? E eu vou fazer o Chaves cozinhar almôndagas italianas enquanto a Luna cuida do seu mais novo baby. E vocês sabem o que é que isso significa, né? Que nós precisamos fazer urgentemente o speed decor no terceiro andar, criando, então, o quartinho do Chapolin Colorado. Eu vou pesquisar por vários conteúdos personalizados para ver um que seja bem fofinho para a gente fazer. E assim que eu puder, eu trarei o vídeo para vocês, combinado? Pronto, Luna. Pode comer, se refestelar e recuperar toda a energia. Você merece. Os dois estão felizes demais com a chegada do novo bebê. Deixa eu aproveitar. Eu vou colocar aqui o Chaves para terminar de fazer essa banheira. para depois a gente poder vender e ver quanto de dinheiro a gente vai conseguir. Ele também quer fazer xixi. E deixa eu dar uma olhada aqui na Luna, gente. É, depois ela só está cansada. Nós temos que aproveitar que o Chapolin está dormindo, né? E colocar depois aqui a Luna para tirar um cochilo porque vocês sabem como é vida de mãe. A gente tem que sempre dormir quando os nossos bebês forem dormir. Isso foi uma dica preciosa que eu aprendi logo depois que eu tive a Úrsula. Uma mãe tinha me falado, Mi, sempre que a Úrsula dormir, durma junto. Porque essa soneca vai fazer falta depois no dia. Olhem só, a gente está quase lá para ele alcançar o nível 10 na habilidade de mecânica. Então vamos aqui acelerar o tempo e ver se com essa banheira a gente vai conseguir atingir essa nossa meta. Ai, não foi dessa vez. Eu não acredito. Então eu vou colocar o Chaves para produzir mais uma banheira. E quem é? Essa pessoa que está aqui na porta da nossa casa, gente. Ih, será que é um vampiro? Ele é um adulto, mas ele tem um ar muito suspeito, né? Eu que não vou abrir a porta para ele, não. Socorro, meu pai amado. Uhul, nós conseguimos. Atingimos a conquista de além de qualquer reparo, que é chegar no nível máximo na habilidade de mecânica. Então bora terminar aqui essa banheira, porque eu estou achando que nós vamos ficar muito milionários com a quantidade de banheira que nós temos para vender. Vejam só, gente. São seis banheiras. Cada uma sendo vendida por 1.600 e lá vai pedrada de simoleons. E aqui está mais 10 mil simoleons para a nossa conta bancária. Isso significa o quê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ainda nós estamos longe de 200 mil, gente. Ai, socorro. Vou colocar aqui os chaves para ir ao banheiro. E deixe-me ver. Acho que eu vou trazer ele aqui também para dormir na nossa cama. Ai, não. O Chapolin Colorado fez cocô. Eu não acredito. Vamos trocar a fralda radioativa dele. E vamos ver. Eu acho que ele está precisando mamar de novo. Depois, eu vou colocar aqui a Luna para dormir. E no dia de amanhã, eu quero dar um pulo lá em Oasis Springs. Vejam só, gente. A beleza aqui é ter uma cama de qualidade. Já não são nem seis de manhã. Eles já estão com a energia toda restaurada. Tanto é que a Luna já está satisfeita. E acordou muito antes do sol raiar. Já vamos amamentar aqui de novo o Chapolin Colorado. Vamos usar aqui o banheiro. E vamos dar uma olhada. Eu acho que essas almôndegas ainda estão comestíveis. Está de boa. E o Chaves só está precisando também tomar um café da manhã para nós darmos um pulo lá na Flor do Deserto. Aqui está, gente. Estamos em frente ao túnel secreto que fica no Parque Flor do Deserto. E agora nós podemos arrombar essas tábuas de madeira. Já que o Chaves se tornou tão habilidoso na arte da mecânica. O que será que nós vamos encontrar neste local secreto? Bora explorar. Uau, gente. Nós chegamos na Gruta Esquecida. Que lugar mais sinistro. O quê? Nós temos um vaso sanitário para usar assim. Em pleno ar livre. Na frente de todo mundo. Ah, não. Eu queria pegar esse bauzinho. É sério que nós não vamos ter absolutamente nada para coletarmos? Olha, nós temos rãs. Será que nós vamos encontrar alguma rã cara por aqui? Eu vou continuar explorando enquanto o Chaves faz xixi ao ar livre. Ah, ele já fez. Eu nem pude ver. Olha, ele conseguiu uma rã da terra. Quanto será que ela vale? Vamos ver aqui. Ah, só décimo, Leons? Muita sacanagem com a gente. Nós tivemos tanto trabalho para nada. Vamos então cavar este tesouro. Aqui nós não temos o que fazer. Ali nós podemos pescar. Aqui nós podemos pegar mais rãs. Aqui nós temos algumas mudas. Planta de lírio silvestre. Mas ainda não deu flor, né gente? Aqui nós temos planta de cebola. Legal, porque está nos faltando. Aqui nós temos muita de sálvia. Agora não me recordo se sálvia nós já tínhamos. Vamos cavar aqui também. E vamos colocar o Chavito para pescar nesta lagoa simplesmente cintilante. Vamos botar aqui para pescar. E vamos então... Olha, nós temos mais aqui, ó. Cavar. Nós temos mais rãs aqui para procurar. Deixe-me dar uma olhada para cá. Agora a gente conseguiu uma rã berinjela. Ah, e também custa só décimo, Leons, gente. Fala sério. Ah, aqui nós estamos voltando para o lugar de onde nós viemos. Beleza. Então era isso mesmo para a gente fazer por aqui. Enquanto o Chaves coleta mais uma pedra. Deixa eu colocar aqui para vender a rã berinjela. Vamos vender também a rã da terra. Vamos vender a cápsula, que vale muito mais sem ser aberta. Isso daqui é um obstérnio. É isso mesmo? Gente, o que é um obstérnio? Como assim? Vou colocar aqui também para vender. Será que agora eu posso vender as maçãs? Agora, por algum motivo, elas me desbloquearam e nós pudemos vender. Beleza. Agora eu vou acelerar aqui o tempo e ver quais são os peixes que a gente consegue por aqui. Se a gente conseguir algum peixe mais caro, eu vou aproveitar para também empalhar e colocar lá na nossa parede. 122 simoleons. Ah, um esturjão. Poxa vida, é justo os esturjões que costumam ser bem caros, né, gente? Ciclídeo de 23. Deixa eu aproveitar e vou pescar. Vamos pescar, vamos pescar com o ciclídeo. Ai, justo agora, né, gente, que eu cancelei aqui. Bom, vamos deixar o Chaves fazer essas outras coisas e a gente já volta com a pescaria. Aqui está. Conseguimos um citrino. Beleza. Conseguimos mais uma cápsula. Ok. Aqui nós temos uma boca de dragão. Nós temos aqui o esturjão. Aqui nós temos uma rubber em gel alistrada. Isto daqui vale só 35 simoleons. Poxa vida. Parece que nós não estamos tendo muita sorte com a nossa pescaria, hein? E nós conseguimos uma poção da saúde. Isso é legal para quando algum de nós adoecer. Eu vou deixar aqui o Chaves pescando pelo máximo de tempo que ele conseguir até ele ficar com as necessidades dele lá embaixo, gente. E a gente continua, então, no próximo episódio coletando recursos para conseguirmos ficar cada vez mais ricos. Olhem que coisa mais linda. Um peixe morcego. Eu quero, eu quero. Eu vou empalhar ele e vender o nosso peixe arco-íris. Mas, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais. E de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês. Like, favoritos sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.